Opa! Amigos do canal Buganvilha Brasileira, Silmar por aqui, já tem 40 dias praticamente sem gravar um vídeo Já viemos aqui em outras ocasiões na chacra, não deu pra gravar Estamos de volta, mas é esse final de semana aqui Quero mostrar pra vocês como que tá as coisas por aqui E vamos começar aqui, por esse enxerto Enxertão de buganvilha Vai ser o meu maior enxerto, o maior enxerto da chacra Optei na época em colocar mais varegata Fiz aqui semana passada, uma nova colocação aqui Eu não tinha o envelope pra pôr em cima Queria que queimou alguma coisa aqui, mas eu vou deixar Vou deixar aqui ainda, pode ter queimado só a folha Então eu vou esperar um pouquinho Esse vai ficar show pessoal Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tem enxovido por aqui Plantamos aqui, ó Pé de acerola Compramos umas mudas grandes ali E plantamos Trouxe esse dente de leão pra cá Esse aqui é o rasqueiro de natal ainda Esse aqui é um flambonha mirim Na verdade eu tava acreditando que era um pau-ferro Mas um flambonha mirim Eu queria deixar só árvores aqui nessa parte da grama Mas olha aí Já começou a dar o ar da graça Como é que tira uma planta dessa? Já trouxe pra cá umas palmeiras, ó Minha irmã trouxe semente pra mim lá do Paraná E plantei já tem uns dois anos Tá vendo? Tá aqui É demorado o processo Mas tá aqui Eu fiz umas 20, 30 mudas parece E uma mudinha dessa aqui Se for comprar no viveiro Desse tamanho aqui Já deve dar uns 20 reais É, mas alguma coisa Você compra muda Ou outra você faz Canteirinho de flor da Cris Florzinho Com uma cebolinha aqui Capim de cidreira Ali algumas mudas linhas também Nossa, né? Geral aqui Olha aqui Isso aqui é novo Fizemos esse alinhamento aqui Desses crótons Às 11 horas Daqui a pouquinho Vou mostrar elas Pra vocês abertas Fizemos aqui um alinhamento Delas também aqui Outro aqui Circulamos essa área aqui Com 11 horas Colocamos aqui nesse barranco Isso aí já foi depois do Natal Pessoal A gente não mostrou isso aí Pra vocês ainda Deixa eu passar aqui Aqui também, ó Bastante matinho aqui Já normal Tá chovendo, né? Tem umas 11 horas Daqui a pouquinho Vou filmar elas aqui Pra vocês abrindo Olha os enxertos Ó Esse enxerto aqui Notem que eu não coloquei Nada embaixo É O limitador Desculpem, pessoal O limitador Pra raiz não sair pro chão Por que eu não coloquei? É Nós só viemos pra cá Final de semana Então Então E aqui também É uma área seca E eu deixei Pelo menos é um socorro a mais Que a planta tem Nesse caso, né? No vaso Ela dura bastante E tal A umidade fica bastante Tem pra ali dentro Mas a planta vai se desenvolvendo Ela vai consumindo mais Então Eu deixei ali Esses enxertos aqui Como vocês sabem Tá plantado no chão Tá vendo? Com que ele arma demais Esse aqui eu podei De nenhum mês que eu podei Ele arma demais A diferença De um planta do chão E um planta dos alas Mesmo saindo A raiz ali Ele dá uma limitada Esse outro aqui também Essa aqui é aquela variegata Pink É Ele tá armando demais Eu até pensei Deixar ela crescer Porque ela dá uma Ela dá uma copa Depois Que eu vou falar pra você Top Você dá um tour Milinho Os passarinhos O João de Barra Tá fazendo a casinha aqui Pessoal Ó Ali A Cris plantou aqui As florzinhas Deixa eu mostrar A casinha do João de Barra Ó Tá vendo? Pisca pisca Ainda tá aqui Não tirei Vou tirar daqui a pouco Ou semana que vem Não sei A graminha Nossa grama batata Essa Apendoando Ó Bastante sementina Já tirei um monte Ontem Espalhei Pela área Que ainda não tem Nossa pata de vaca Aqui tem muita pata de vaca Natural Essa aqui Mas é Muito demais Essa aqui Aquela Jardim Ela dá uma copa grande Que fica bonita Compramos aquela lá Já tem quatro patas de vacas Aqui Olha a lamanda Que a gente tá Tá vendo? Muito bonita Bastante Flores Coloquei essa outra Lamanda aqui Junte Dois pés aqui embaixo Deixa eu mostrar um detalhe Naquela lamanda Lá pra vocês Pessoal Nossa lenha Tá quase acabando O estoque de lenha seca E dá pra Dá pra umas ocasiões ainda Só um pouquinho A Cris me chamou Pra mostrar um Cafézinho Aqui Olha aqui Olha aí pessoal Cafézinho da hora Saindo Bom dia pessoal Bom dia pessoal Quanto tempo hein Manhã agradável Na Bom Jesus Pede um cafézinho Um bolinho de milho Um queijinho Bora tomar café Conosco Esse é o milho Aqui da chácara né É o milho Aqui da chácara Desse ano já Pois é pessoal Compramos um queijo Aí da Um pessoal amigo Do Cristiano E O nosso milho Já produziu Né Não deu tanto Assim que plantamos Pro gasto Fizemos as outras Roças ali Olha Vou testar Vou até mostrar pra vocês Só que O que que Fizemos aqui Foi um teste E aí nesse Nesse teste Eu não quis tirar As árvores Você sabe Que plantas Assim Prefere Estar só Ela na área Né Olha aqui Eu Estou achando Que essas bonecas Aqui Não vão se desenvolver Muito Porque o pé de milho Está fino Já do beijo Já do guiuré E tudo mais Dessa vez Nesse ano Eu coletei Duas amostras De solo Já está lá No laboratório O pessoal Está fazendo A análise Lá Eu não sei Já tem uma semana Não sei Está demorando um pouquinho Talvez demora Assim mesmo Eu quero fazer Isso aqui foi um teste Nesse ano Né Uma rocinha Na porta de casa As bonecas São pequenas O milho Não desenvolveu Muito E está faltando Adubação Então Vamos aguardar Foi um teste Se a gente colher Beleza Se não colher A gente já aprendeu Para o ano que vem Não é verdade? Plantei bananeiras Pessoal Aqui Ó Você vê Como está faltando Aqui Nutriente Isso aqui Falta nitrogênio No mínimo Ele está amarelado Isso aqui Eu já joguei Uré aqui Nitrogênio No casuré Já joguei Mas creio Que falta mais coisa Então Por isso Fiz a análise De só Estava precisando De Fazer isso aí Ó Plantei umas bananas Eita Essa aqui Pessoal Trouxe lá De Rondônia Da casa Da minha irmã Luciana Do meu irmão Solivan Trouxe Acho que foi Seis ou oito Cada um Cedeu um pouquinho Mexi mal E aí Gente Ele Badanorinha 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 De fritar E aí O vizinho Aqui Me deu Me deu Mesmo Ele É Pega até Uma 100 muda Que você quiser Peguei 12 mudas Plantei aqui Aí Para compensar Ele Eu trouxe uma muda De piqui Para ele Esse aqui Plantei Eu coloquei Essa terra Debaixo A maioria Da região É assim Bastante Pedra Deixa eu ir Lá para vocês Foi no abacaxi Pois é Tivemos visitos Aqui No Natal Dos nossos Familiares Meus primos Vieram Esses dias Aqui Trouxeram Uns francaipira Que meu tio Uns parentaiados Tudo aí Mandou Dona Cília Também Mandou Amacaxi Então Pessoal Esses meus primos É A Cirléia O Ioiô E o Vilque Mas foi bom demais Hein Nossa Eu comei um piqui De rolé Eles gostam de piqui E está na época De piqui Olha aí Vou dar uma atualizada Aí Faz dito Não grava Pessoal Se você ficar muito tempo Sem gravar Você parece que vai desanimando De gravar vídeo Olha que legal Isso aqui é o Cristiano E o Vilque fez Será pouquinho Olha quem veio com a gente hoje Safíra Depois que fizemos Pessoal Essas cumbucas Aqui Para os canários Não saíram Mais daqui Eu coloquei Esse tronco Aqui de madeira Furado Coloquei um fundo Nele Colei E pendurei Aqui Você acredita que a Canário Já está rodeando Aqui Eu acho que já deve Estava ter lá dentro Estava dentro Deixa eu pegar uma Laterna Pronto Lanterinha na mão Vamos verificar Aqui Vai voar Vamos deixar quietinha Não quero assustar ela Afinal Eles são bem vindos Aqui Não sei se pegou no vídeo Mas assim A gente está jogando Criarim Para eles Está deixando eles de boa Não está assustando eles Eu mostrei agora Com essa manobra Aqui Para vocês Para vocês Verem Já tiraram aqui Acho que umas 3 4 vezes Já Chocaram Top demais E aí O João de Barro Por aquele motivo De ter Acontecido Acho que de morrer O filhote Lhe dentro Eles fizeram A casinha Na árvore Lhe dentro Olha quem deu ar da graça ali, a casinha. Olha aqui as mudas de piqui, comprei três, vou levar uma para a vizinha e plantar as duas daqui a pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela dá uma copa muito bonita, folhas pequenas, conhecida aqui por pau-ferro. Comprei duas mudas. Plantei a outra aqui. Mostrei. Mostrei, né? Olha aqui. Plantamos de novo. Aqui no meio, nós leiramos aqui essa palhagem e na próxima vez que for plantar a gente... Essa palhagem aqui a gente deixa no meio e planta em cima dessa palhagem aqui. Olha. Tem sobrada cinza lá do fogão, tinha meio balde lá, aquele de 18 litros. No caso, tinha uns 9, 10 litros lá. pulverizamos aqui em cima. Aqui a cinza é muito bom, né? Olha como é que tá. Eu gasto... Eu gasto de bom tamanho, enfim. Eu plantei ali com o meu pai no restante ali. Só que a gente cobriu demais o milho e ele não brotou. E aqui eu fodei as mandioca que tava aqui, ó. Fodei a mandioca. Passei esses dias aqui um veneno aqui na borda. Nas bordas ali, ó. Vou ter que passar mais pra cá. Olha como é que tá aí a juqueira pra baixo. Meu pai do céu. Como é que você ainda consegue dar conta do serviço? Só vir no final de semana. Não dá, né? E assim a gente acabou de fazer uma coroa nas plantas ali, né? Caju, Beribá, Pinha. Plantamos pra lá, pro lado de lá da casa. E... É muita coisa pra pouco tempo. Aí a gente vai levando devagarzinho. Tá? Vocês entendem aí, né? A gente não mora aqui. Se morasse, com certeza já estaria mais evoluído ainda. Né? Vamos assim. Vamos aguardar, pessoal. Agora eu creio que deve ficar uns 15 dias sem voltar aqui. Então quando vier aqui eu vou registrar pra vocês. Beleza? Essa parte aqui, aquela que eu carpia esses dias, ó. É uma maravilha, ó. Se nasce é porque a terra tá... Tá querendo produzir, né? O problema é que a gente não tá tendo... Não tá vencendo limpar. Joguei um venenozinho aqui, ó. Acho que é um dap lá também. Não quis passar aqui pra dentro, não. Como disse a vocês, fazer... Fiz a coleta aqui da... De dois pontos dessa área aqui. Tem uma terra mais... Terra melhor, vamos dizer assim. Fiz... Colhi duas amostras. Misturei e tirei uma. Fazer uma média, né? Lá na frente, na frente da casa... Eu peguei uma só. Lá já é uma terra mais cascalhada, então... Não tinha como ficar misturando também. Beleza, né? Só matalhada. Faz parte. Ai ai. Deixa eu mostrar o que o Cristiano tá fazendo ali, né? Ó. Eu chamei de 11 horas. É Bedroega o nome dessa aqui. 11 horas é aquela... Um vaso na frente ali, Bedroega. Mas o pessoal chama de 11 horas também. Só tem uns cróton aqui, misturado. Fazendo. Bom dia, pessoal. Estamos plantando aqui mais umas Bedroega. Mais conhecido como 11 horas. Esse vasinho específico vai ser na corzinha amarela. Uma palhagem de coco, né? Aham. E uma terrinha adubadinha. Que tá indo, pessoal. Assim, a arapuca ela... Bem drenada, né? Ventila bem. E mesmo assim pegou. Essa plantinha é muito resistente, né? Deixa eu mostrar ali antes que a gente fez as coroas aqui pra vocês. Ontem eu joguei mais uma adubo aqui nesse... Nesse milho. Pra ver se ainda dá uma recuperação, né? Se tem chance ainda. Como eu disse, 15 dias. Quando eu voltar aqui pode ser que tenha alguma coisa aí que já tenha passado. Aqui o plantinho pede ringá. Já faz tempo. Ipes, ó. Ipes, ó. Ipes de várias cores aqui. Branca, amarelo, rosa. Sortilho. Então coroamos eles. Cerejeira, jatobar, ueiro, coroamos também. Jacarandá. Esse aqui é o IP. 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 Tá vendo? Ali... Mogno. Cedro Mogno. Aqui é o Tarumã, coroamos também. É... Jatobar. Não coroa aí não, mas acho que ele não ia precisar. É... Tramboyamirim. Brinco de mim, jacarandá. Esse aqui também não coroa, mas tá... Caju. Deixa eu ver. Caju aqui, caju por aqui também. Aqui dentro. Essa aqui já é parte não, que a gente adquiriu há pouco tempo, tá? Pézinho de biribá. Chamamos de biribá. Pinha. Dezenas de pé de aroeira aqui que a gente vai coroar eles também aí. De outra ocasião. Só pra poder dar uma levantada nas plantas. Deixa eu dar um tour por aqui. Tudo pequeno de acerola. As plantas gostaram dessa área aqui, ó. Essa área aqui tinha um capim, rocei. Já tá brotando. Eu vou trazer a roçadeira. Pode dar tudo baixar de novo aqui. Pinha. Aqui é tamarindo. Quando crescer a pinha vai eliminar. Automaticamente. Caju. Acerola. Tá a mãe na sombra aqui. Mas tá indo. Caju. Viribá. Caju de novo. Pessoal, essa parte aqui de trás da casa aqui. Vocês lembram que eu limpei lá na frente pra fazer o poço. Eu quero gradear. Gradear não. Eu quero rebaixar essa parte aqui, ó. Pra ficar no nível da ponta da casa aqui. E fazer um quintalzão aqui atrás. Que me tem uma grama. E plantar umas palmeiras. Eu falei no vídeo de qualquer. Mas é palmeira. Australiana. Acho que essa é a que eu tenho que é australiana. Acerola. Tarumã. Acerola lá embaixo. É isso aí. Vamos que vamos, né? Devagarzinho vamos plantando as coisas aqui. Já perdemos bastante coisa. Mas agora a gente já... Ó a pinha. Tomando cuidado pra fazer essa... Essa análise aí de terra. Solo. Eu creio que vai dar uma melhorada aí pra gente. Caju, ó. Caju já tá com 1,30m mais ou menos. Ó. Essa antiga canterinha. Cheio de arueira aqui ainda. Não deu pra plantar ainda. Mas tá aqui. Vai ter que limpar isso aqui. Não é perigoso cobre. Cerejeira. Cerejeira. Cerejeira é interessante, pessoal. Que é lá você passa aqui perto dela. Eu passei aqui e o vento tá pra lá. E aquele cheirinho gostoso. Pensa numa planta cheirosa. Cerejeiras. Eu acho que tem lugar que o pessoal conhece como lemburana ou amburana. Alguma coisa assim. Belezeira. Tô. Tá. Deixa eu filmar aqui novamente as... Meldroega. Há 11 horas. tá vendo aqui elas vão fechar vai ficar volumosa imagina ficar bem volumosa assim aqui no canto vai ficar um canteirinho bem bonitinho tá beleza pessoal eu creio que por hoje vai ser só finalizar o vídeo por aqui vamos terminar alguma coisinha aqui vamos assar uma carninha também por aqui aproveitar esse domingo vou viajar, ficar 15 dias fora sem vir aqui com certeza vai dar muito saudade beleza abração pra vocês aí tchau pessoal, até uma próxima desculpa eu não ter gravado o vídeo pra vocês não azeite a gente pra acompanhar nossa rotina aqui mas é o que eu disse ontem fica sem gravar a gente vai tipo meio que desanimando de gravar, de registrar mas eu sei que tem muita gente que gosta de acompanhar nossa evolução aqui e é por essas pessoas que a gente volta a gravar entendeu que a gente vai continuar mostrando aqui nossa evolução não é ostentação de nada não é se exibindo é pra você que tem um sonho de ter uma chacra ver assim, tem uma noção leve que é possível de você ter sua chacra e também você ter a noção que não é só descansar não ficar na rede e tal não isso aí se você está com esse plano de comprar uma chacra e de ter essa intenção você tem que ter uma porva pra você pagar um caseiro aí você fica de boa agora a gente não tem essa condição você prefere também não pagar até daria pra gente pagar alguma coisa pra alguém cuidar mas não vira que gera direito trabalhista e pra gente não não compensa e aqui na região o pessoal gosta de colocar os patrões aí na justiça do trabalho pra poder pegar uma grana maior então tchau pra esse pessoal beleza? então assim a evolução é pra você ver e e também se sentir aqui com a gente nessa nesse mato ali queremos assim mostrar pra vocês aqui o andamento de tudo isso aí tá beleza? fique com Deus aí abração até a próxima deixa eu finalizar aqui nesse esse vaso de Arapuca tchau tchau pessoal até uma próxima obrigada até uma paz tchau tchau